Central das eleições, Rádio 105 FM, Jovem Pan, Jaraguá do Sul e Rádio Jaraguá em mais uma entrevista. Nossa parceria com a WeArt e os nossos patrocinadores também proporcionaram as entrevistas com 24 candidatos a prefeito dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Shredder, Corupá, Massaranduba e São João do Itaperiu. E hoje recebendo aqui Nilson Bilar, candidato do MDB e Podemos na coligação Vamos Junto Guaramirim no município de Guaramirim. Nilson Bilar nascido em 23 de setembro de 1962, grau de instrução, ensino superior completo, natural de Guaramirim e representa aqui então a coligação Vamos Juntos Guaramirim. Nos próximos 20 minutos ele responderá até 20 perguntas que serão feitas pela nossa equipe, comigo aqui nessa entrevista Luiz Delay da Rádio 105 FM e também Marcos Domingos da Rádio Jaraguá. Candidato Nilson Bilar, bem-vindo à Central das eleições e eu já faço a primeira pergunta e contando o tempo a partir de agora, o senhor conte para os ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando, por que se candidatou a prefeito de Guaramirim? Cumprimentando aos ouvintes, aos internautas e aos entrevistadores, eu cadatei novamente a prefeitura de Guaramirim com o objetivo único de melhorar a vida dos guaramirenses, participativamente da comunidade em todos os eventos e na Câmara de Vereadores, eu vi novamente a necessidade de que eu devesse voltar a ser caráter a prefeito. O meu partido me escolheu, fizemos uma coligação e eu estou aí para representar a população, para resolver os grandes e pequenos problemas de Guaramirim. Luiz Delay. Candidato, poderia passar para nós sua experiência, tanto na vida particular, privada, como na vida pública? Eu comecei lá bem menino, vendendo picolé, depois eu fui trabalhar com meu pai na compra e venda de arroz, aos 15 anos fui office boy, depois trabalhei aqui em Jaraguara, Jaraguá Fabril, quando estudava no Colégio São Luís e voltei a tocar os negócios do meu pai. Por muitos anos nós comprávamos arroz dos agricultores e transportávamos para os engenhos de arroz. Depois disso me elegi vereador aos 26 anos, me reelegi e tive atividades na vida pública como secretário municipal por duas vezes, diretor do Hospital Municipal Santo Antônio, fui também secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Regional aqui em Jaraguá do Sul, quando o governador Luiz Henrique fundou as secretarias, fui diretor da Secretaria de Infraestrutura em Florianópolis e depois me candidatei a prefeito e venci as eleições. Atuo também no ramo imobiliário, sou formado em gestão de negócios imobiliários. E hoje voltei novamente em 2020 a me candidatar vereador e também sou vereador no nosso querido município de Guarabirim. Candidato Nilson, quem é o seu vice, o Evaristo? Meu vice é o Evaristo Cabicole, é uma pessoa que veio aos 20 anos de bicicleta para Guarabirim, veio trabalhar na terra planar de Vargas como operador de reta escavadeira e ele sempre viu o tio dele, já com uma certa idade, tendo dificuldades para subir nas máquinas, tanto no trator de esteira como na reta escavadeira e ele disse, eu vou fazer algo diferente. Aí ele montou uma empresa, essa empresa não deu certo porque ele não tinha capital e resolveu montar uma empresa de confecção junto com a sua esposa, junto com o irmão e com a cunhada. E assim eles formaram a Linice Malhas. O Evaristo tem uma larga experiência de vida, tem um sítio na localidade de Putanga, mora em Guarabirim, isso é importante que a gente frise sempre isso, e ele é apaixonado por Guarabirim. O Evaristo é aquele cara que veio de fora para contribuir com Guarabirim e tem contribuído muito, dando empregos e hoje muito, mas muito mesmo na campanha. Ele tem levado o viés de empresário para a campanha, isso tem feito a nossa campanha ser uma campanha bastante exitosa em todos os contextos. Candidato, o que o senhor considera mais importante hoje para o município de Guarabirim? O mais importante é a gente fazer com que, novamente, a população volte a ter confiança da administração pública. Não tenho dúvida alguma que esse é o ponto fundamental. E nós vamos ter que agir rápido, em todos os sentidos. Mas o maior problema de Guarabirim hoje está relacionado à água. Nós vamos ter um caos com a distribuição de água no final do ano e nós temos que resolver isso já. Ao vencermos as eleições, já vamos ter que fazer um contato com o Samai de Jaraguá do Sul para que o Samai de Jaraguá nos ajude para que a população de Guarabirim não venha a sofrer com essa falta de água. Hoje é um problema crucial nesse momento. Candidato Nilson, quais são os seus planos para a questão da saúde? A saúde, como eu fui secretário municipal de saúde por duas vezes, também fui gestor do Hospital Santo Antônio e tive a felicidade de ser prefeito, eu vi que a saúde, ela retroagiu nos últimos anos. Nós lá, em 2009 a 2012, nós já marcávamos as consultas por telefone. Nós evoluímos com toda a tecnologia do mundo. Hoje você tem aplicativos e nós vamos usar esses aplicativos para que as pessoas não fiquem mais nas filas. Fila de postos de saúde às quatro e meia da manhã é uma vergonha. Nós vamos abrir os postos de saúde ao meio-dia, aproximadamente todos eles das sete às dezenove horas. Nós vamos construir uma UPA no bairro Corticeira, porque cresce muito, e nós vamos também reabrir a maternidade do Hospital Municipal Santo Antônio, e aí, consequentemente, nós vamos ter pediatria. A abertura da maternidade, ela vai nos dar aí uma facilidade para nós termos novamente ginecologistas e pediatras em Guarabirim. E esses ginecologistas, os obstetras, eles também, e os pediatras vão trabalhar na rede pública. Hoje, os postos de saúde não têm ginecologista e não têm pediatra, e vão voltar a ter com essas equipes que nós vamos montar. Então, a saúde, ela é uma das nossas grandes prioridades, e a população vai voltar a ter orgulho de ser guarabirense por essa razão, porque vamos trabalhar com bastante ênfase nessa situação. E no que diz respeito à educação, quais são as suas propostas para essa campanha? A educação é outro contexto que nós vamos enfatizar bastante. Hoje, uma administração pública, ela tem a obrigação de investir 25% da sua receita na educação. Os nossos profissionais da educação estão desiludidos, eles não tiveram amparo por parte da atual administração. E nós vamos rever aí toda a questão do novo Estaduto do Magistério, nós vamos fazer com que as nossas escolas acabem com aquela questão das salas multisseriadas. Nós temos pelo menos duas escolas, que é a Armin Bilar e a Escola do Quati, onde os alunos de várias séries estudam a mesma sala. Isso aí é um atraso que não pode mais acontecer. E nós vamos rever esse problema. A corticeira precisa de uma escola nova, uma escola de ensino fundamental. Hoje, os alunos da corticeira estão indo para a caixa d'água, e isso tem criado toda uma dificuldade nesse setor. Então, vamos ter que investir muito nessa questão da saúde, da educação. As creches vão abrir das 6 da manhã às 18 horas, melhorando os horários, e nós queremos fazer creche em turnos também, pelo menos duas creches no município, logo no primeiro ano de governo. Nós andamos pela cidade, e o que a gente observa? As mães estão em casa sem poder trabalhar, porque não tem creche, e as empresas precisam de mão de obra. Então, vamos resolver essa situação o mais breve possível. E também, a partir de 2026, vamos dar uniforme escolar para as crianças da rede municipal de ensino. Candidato Nilson Bilar, a gente sabe que, em toda a região, há um aumento no número de habitantes nos últimos tempos. Aliás, nas últimas décadas foi assim, mas mais intensamente agora nos últimos anos. E essas pessoas que vêm, muitas vezes, precisam de atendimentos na área social também, além da saúde e da educação, mas o que o senhor pretende fazer, se eleito, para a área da assistência social e habitação? Nós já crescemos há muitos anos, essa é uma realidade, não é de agora. Quando eu fui prefeito, em 2009 e 2012, nós tínhamos três assistentes sociais. Eu saí do governo com 12 assistentes sociais, já prevendo e já trabalhando essa questão. O que nós fazíamos com os andarilhos? Nós contamos uma equipe e íamos conversar com eles, inclusive eu, como prefeito, fiz isso várias vezes, e a gente ligava para as famílias. Vocês têm a obrigação de cuidar dessas pessoas, não somos nós aqui. E essas pessoas nos colocavam num táxi, num ônibus, e elas voltavam para as suas cidades. Nós somos uma região rica, e cada vez vem mais gente para cá. Então, temos que tomar algumas atitudes nesse sentido. Hoje, nós temos em Guarabirim pessoas que acolhem. Se ninguém fizer qualquer doação no semáforo, ou quando as pessoas pedirem, nós vamos fazer com que essas pessoas se dirijam a esses locais. Se dirigindo a esses locais, vão ser acolhidos, mas eles não querem. Então, a realidade é essa, vão voltar para o seu município de origem. Às vezes, a gente tem que bater na mesa e resolver a situação. Não dá para ficar empurrando com a barriga. O município de Guarabirim ficou com muitas pessoas aí em vulnerabilidade social, e nós temos que resolver isso. É a realidade. Candidato, questão do planejamento e urbanismo. O que o senhor tem em mente e quais são os projetos? Olha, o grande projeto na questão do urbanismo, ele vem com relação à BR 280. Nós já falamos com o DENIT, governo federal, já falamos com o DINFRE, que é o governo estadual, e nós vamos fazer a municipalização do trecho urbano da BR 280. Por que isso? Porque aí nós vamos fazer com que a Prefeitura administre esse trecho, e aí nós vamos resolver aquele problema aí da Ponte Nova, que liga para o Banalau do Sul. No primeiro momento, nós vamos colocar aí um semáforo, mas já estudamos a possibilidade de um viaduto com proporções menores do que os dois elevados que foram feitos hoje, mas que possa facilitar esse trânsito. E aí nós temos uma questão também no nosso trevo do relógio. Ali virou uma roleta russa, quem acessa o bairro imigrantes é um problema seríssimo, e ali também nós vamos colocar um semáforo imediatamente, e depois nós vamos buscar uma solução com aquele túnel que vem ali do bairro imigrantes, que poderia dar acesso a 28 de agosto. São estudos, mas são estudos que vão avançar e nós vamos realizar. É uma necessidade emergencial. Guaramirim hoje está sufocada no seu trânsito, nos horários de pico a gente quase não tem como sair da cidade, e nós temos que tomar uma atitude muito rápida com relação a essa questão do nosso perímetro urbano. Quanto às obras já existentes e às novas obras, quais o senhor pretende, quais são os projetos que o senhor tem para melhorar a cidade de Guaramirim? As obras existentes a gente vai tocar. As obras têm uma certa dificuldade na sua elaboração. Projetos mal feitos, nós temos que rever todos eles, mas temos que tocar as obras que estão aí. Tem um projeto muito grande lá em Guaramirim, que é o multimodal, que eu chamo de Elefante Branco, e esse projeto nós não vamos colocar recursos no município. Foram colocados algo em torno de 20 milhões, e nós não vamos colocar, mas vamos buscar recursos do governo federal e do governo estadual. Inclusive, o governador Jorginho Mello, o governo do estado, deve nos deve 55 milhões de reais, assinado no governo passado com o governador Moisés. Obras estruturais necessárias hoje, de menor porte, são a questão da ligação da Oswaldo Klein com o Poço Grande, que é uma ligação com a BR 280, a Rua Arthur Sardagra na Caixa d'Água, que liga o bairro Caixa d'Água ao Distrito Industrial, importantíssima, a ligação pelo Jacuassu com o Baçaraduba, e a questão também aí dos bairros Serenata e Coati, que tem que ser resolvida, porque existe ali hoje já uma grande mobilização com relação a empresários para investimento em empresas e também investimento em loteamentos. Então, a gente tem que dar um foco aí na infraestrutura e resolver os problemas imediatos aí de Guarabiri. Para isso, a gente conta aí com os nossos deputados e senadores para que a gente possa buscar recursos nesse sentido. Bom, candidato, passamos dos 11 minutos de entrevista e agora entramos na décima pergunta. O município de Guaramirim ainda tem bastante área rural, tem muitas propriedades rurais, pequenas e grandes, agricultura familiar, agricultura de produção um pouco mais elevada. E quais os seus planos para incentivar a agricultura e fazer com que o agricultor permaneça na propriedade produzindo? O que o agricultor mais quer da administração é estrada boa, estrada em condições de uso. E, novamente, nós vamos buscar programas de incentivo que o agricultor permaneça na propriedade agrícola, aquilo que seja de agregação de valor, piscultura, apicultura e outras situações. E nós vamos reativar aí também, nós tínhamos um encontro anual da mulher agricultora, e nós vamos reativar esse encontro. Candidato, questão do meio ambiente, assunto em discussão atualmente e tudo mais, quais são os seus planos e projetos? Fui, eu criei a Fundação do Meio Ambiente, a Fundação do Meio Ambiente veio para dar celeridade aos projetos de Guarabiri. As leis ambientais são federais, e nós vamos adequar algumas situações que hoje ainda não foram adequadas em Guarabiri por falta de vontade do governo atual. E nós vamos adequar essas leis para a realidade do meio ambiente. projetos aí de reciclagem de lixo e todas as situações inerentes a essa pasta tão importante para dar segurança para as pessoas na questão do meio ambiente com bastante satisfação de vida. A gente precisa estar num lugar onde você tenha felicidade de estar. Para isso tudo, nós temos que ter uma conjugação e que a natureza é importante para isso tudo. Na área de saneamento básico, abastecimento de água, coleta de lixo e destino de lixo e também tratamento de esgoto. Em 2011, eu fiz um contrato com o FUNASA. O FUNASA disponibilizou um projeto para Guarabirim no valor de R$ 600 mil na época. Em 2014, já no projeto, já no prefeito que me sucedeu, o FUNASA entregou esse projeto, que é um projeto de, realmente, água, esgoto e destinação de final para o lixo. Esse projeto ficou lá engavetado até hoje e nós vamos fazer com que esse projeto seja refeito e aí a gente vai tomar as devidas providências para fazer uma concessão desses serviços. Bom, candidato, em relação à área de proteção e defesa civil, o que o senhor tem em mente se for eleito para prevenção de enchentes, contenção de encostas, enfim, essas questões que envolvem proteção e defesa civil? Eu fui o prefeito que mais fez tubulações. Eu fui o prefeito que mais retirou gente de dentro de casa e fez habitação popular para que essas pessoas tivessem um lugar digno para morarem. E nós vamos fazer, e nós vamos criar um fundo da defesa civil, algo aí com um percentual de 0,5% da arrecadação municipal para dar guarida a essas situações que possam ocorrer em razão dos desastres naturais. Candidato, questão do transporte público. Hoje, Guarameguém não tem um contrato e tudo mais. Como o senhor pretende investir nessa questão? Isso aí a gente tem divulgado bastante. Vamos fazer uma cooperativa de vans. Funciona em alguns municípios do Brasil e funciona muito bem no Rio de Janeiro, nas suas periferias. Então, as vans vão circular no município, vão circular em lugares mais altos, vão circular no interior, mas vai ser a solução para nós resolvermos esse problema. E vamos resolver assim o problema da mãe que quer fazer um curso em horário determinado, vamos resolver o problema das crianças aí que vão fazer cursos num contraturno escolar e são situações que nós vamos resolver. As vans vão passar em todo o município. É lógico, sempre tenho colocado. As pessoas têm que ocupar. Ninguém vai bater mola de carro vazio. Candidato Nilson, referente a novos investimentos e indústrias para o município, como pretende? Primeiro, nós temos que resolver o problema do emprego. Hoje, nós temos uma demanda muito grande de pessoas que querem trabalhar, das empresas que querem buscar profissionais para trabalhar. E nós não temos. Trazer empresas hoje e não ter mão de obra não é uma solução viável. Então, nós temos que arrumar a casa, com creche, com posto de saúde, com escola, para que as pessoas possam ter a oportunidade de trabalhar. Essa é uma razão. Se Guaramirim desburocratizar um pouquinho a sua questão do ITBI, a questão das viabilidades, e isso nós queremos fazer tudo em 24 horas, nós vamos facilitar que novas empresas queiram investir em Guaramirim. Hoje está muito difícil. O senhor tem, candidato, alguma proposta diferente para aumentar a arrecadação da Prefeitura de Guaramirim e, com isso, aumentar também os percentuais de investimentos da Prefeitura? O que acontece hoje? A nova reforma tributária, se instituída como está na sua origem, vai fazer com que os municípios sejam tarifados pelo consumo. Então, o nosso grande trabalho vai ser em fazer, transformar a Guaramirim em uma capital catarinense de eventos. Atrair eventos para a Guaramirim. Nós temos uma posição geográfica privilegiada, nós temos alguns empresários da iniciativa privada querendo fazer investimento em uma área de exposições e nós queremos fazer isso com bastante abrangência. Então, não tenho dúvida nenhuma que Guaramirim vai dar um salto nessa qualidade, nessa relação que nós vamos ter com investimentos para fazer com que nós tenhamos mais recursos para administrar o município. Candidato, uma das grandes prioridades da cidade e uma das grandes necessidades da cidade, da população, questão da cultura, esporte e lazer. Quais os investimentos previstos caso seja eleito? Nós vamos reativar com força a Casa da Cultura. Eu tinha um projeto chamado Sábado Cidadão em que as pessoas, pelo menos uma vez por mês, elas iam para a rua, para as ruas do município e nós tínhamos ali todo um trabalho social e todo um trabalho de diversão. E nessas oportunidades nós trazíamos o pessoal da Casa da Cultura para fazer a apresentação, as apresentações. Porque ele é o pai, qual é a mãe, qual é o avô, qual é a avó que não gosta disso. Então, não fazer com que o Sábado Cidadão volte, mas volte com todo um trabalho em volta da cultura do município. Nós precisamos resgatar isso aí. Em festivais de dança, festival da canção, pense em fazer, talvez, um campeonato estadual de farfarra, já naquela questão dos eventos. Fazer, talvez, aí, nós temos 6 de janeiro, o Teatro de Reis, fazer tudo o que possa agregar recursos financeiros para Guarabiri. Então, nós vamos fazer um pouco de estudo para que, realmente, nós possamos ter arrecadação, possamos ter cultura, podemos ter turismo, mas podemos ter, principalmente, o bem-estar da nossa população. O que pretende fazer de diferente na Prefeitura, candidato? Olha, de diferente, de diferente, não tem muito o que fazer. O que tem que fazer é, realmente, nós sermos honestos com o dinheiro público. Essa é a grande diferença. Nós vamos cercar de tudo que é jeito para que nós não tenhamos mais aquilo que aconteceu, que ninguém sabe de nada, e para que nós não tenhamos outros tipos de problemas com os servidores sendo acusados dos bastidores de estar recebendo um ou outro algum agrado para liberar alguma coisa. Nós vamos ser duro com relação à administração. Eu sou bastante criterioso, vou montar uma grande equipe e o que nós vamos fazer de melhor é administrar com 11 de ferro o município de Guarabiri. Bom, candidato, estamos com 19 minutos de programa e agora nós deixamos o seu último minuto para as suas considerações finais. E se quiser responder também, dentro desse tempo, a questão do funcionalismo público, a folha de pagamento das prefeituras está sempre no fio da navalha, está sempre no limite. O senhor pretende tomar alguma medida para equilibrar isso, baixar um pouquinho esse percentual do índice da folha? Nós vamos enxugar a máquina, os cargos comissionados, vamos ter que dar aí um reajuste salarial para o servidor, porque no que vem eles vão ganhar o salário mínimo, os menores salários vão ter o salário mínimo. Não tem que dar um reajuste que seja condizente com as funções que cada um exerce, e essa é uma realidade. E nós vamos fazer uma gestão diferenciada. O que nós precisamos? Precisamos do seu apoio. O apoio para o Nilson, para o Evaristo, para os nossos caratos à vereadora. Eu me preparei nesses quatro anos para voltar a administrar a Guarabiri. E preciso que você confie em mim. Eu não posso mais errar. Eu sou um cidadão que vou fazer 62 anos de segunda-feira e não quero mais errar. Eu quero acertar. Acertar para que Guarabiri se desenvolva. Acertar para que você tenha uma qualidade de vida que você merece. Vote 15. Muito bem. Com 20 minutos exatos de programa, nós conversamos com o Nilson Bilar, candidato a prefeito de Guarabiri, pela coligação Vamos Juntos Guarabiri. E nessa série de entrevistas, então, tivemos a participação nesse programa em especial do Luiz Delay e também do Marcos Domingos, representando as rádios 105 FM, Rádio Jaraguá e também a Jovem Pan Jaraguá do Sul. Jovem Pan Jaraguá do Sul. Obrigado.